Então vamos lá pessoal, vamos fazer um unboxing aqui desse lindo jogo de soquete da marca Steels, tá? Jogo aí com 94 peças, de meia a um quarto, tá? A referência dele é a 1358-099, tá? Estou mostrando para vocês o belo kit. Aqui é a parte de trás da caixa, aqui já é a parte da frente, olha só que bacana, as dobradiças, tá? Vamos estar abrindo aqui. Olha só que bacana, tampadinho, vou tirar. Vamos começar aqui pessoal. O que a gente de cara já vê? O jogo de catraca, né? Esse aqui é de meia polegada, olha só que bacana. Isso aqui é para você estar encaixando o soquete, ó. Apertou, encaixou, tá? Então vou falar para vocês o que vem nessa caixa aqui, bem rapidinho, tá? É catraca, tá? De meia polegada. Jogo de junta universal, olha só que bacana a qualidade do produto. Olha a qualidade dessa junta, tá? Essa aqui já é de um quarto, olha só. Que bacana. Jogo de soquete, pessoal, a gente tem aqui de 10 milímetros, tá? Estreados. Então, 10 milímetros estreados. Ele vai de 10 até... Até 24 milímetros, tá? Aí depois ele vai de 27 milímetros. De 27 milímetros até o 32, certo? Isso aqui é para encaixe de meia polegada, tá, pessoal? Essas aqui são de meia, tá? Meia polegada essas aqui, ó. Agora, encaixe de um quarto, tá? Encaixe de um quarto, a gente tem desde... Bem nesse cantinho aqui, olha que bacana. Esse aqui é de 4 milímetros, tá? Esse aqui é de 4 milímetros. Esse aqui é de 4,5, olha que interessante. 4,5, uma medida intermediária, né? Então, ele vai de 4 até 14 milímetros, tá, pessoal? Isso aí, ó. Temos essa chavinha aqui para você ter encaixado nos soquetes. Olha só, que prático. A apunhadura é legal. Essa chavinha extensora aqui para um quarto também. Chave extensora para um quarto. Jogo de soquete longo. 16 milímetros até 21 milímetros. Aqui nessa parte, tá? É... Muito interessante isso aqui, ó. Acha flexível, tá? Para encaixe de um quarto. Olha só que bacana. Para você estar fazendo um serviço aí que é difícil, né? Depois temos essas achas adaptadores aqui. Essa aqui de 100 milímetros. E essa aqui no... De quantos milímetros? Essa aqui de 50 milímetros, tá? 50 milímetros. Essa parte aqui, pessoal, é isso. Fechou, tá? Tem mais esse joguinho de chave alien aqui. Bacana. Olha só. Legal. Agora vamos usar a parte de cima aqui. Vamos lá. Jogo de soquete longo. De 14 a 19 milímetros. Boa que estreada também. Olha a qualidade. Em cromo vanádio, tá? Temos esse aqui mais fininho. De 6 a 13 milímetros, tá, pessoal? De 6 a 13 aqui. É... Beat Torx, tá? De encaixe de um quarto. Olha só que bacana. Aqui vai do 8 ao 30, tá? O jogo de hexazonal, né? Temos aqui de H6, H5, H4, H3. Temos o Philips também. É... O PZ2, o PZ1, né? Porque o... A diferença do PZ e do PH tá bem nessa pontinha deles aqui que é um pouco diferenciada, tá? Essa aqui é a PZ. É... Fenda. Beat Fenda. Isso aqui encaixa um quarto, tá, pessoal? Que vai estar podendo utilizar isso aqui, ó. Bacana. Olha só. Esses aqui. Esses Philips. Coisa linda, né? Olha a qualidade. Então, pessoal. Tá aí o joguinho de ferramenta, tá? Esses aqui são os... Olha só que interessante é este aqui, ó. Olha o tamanho dessas fendas. Ah, esqueci de falar da SACHI aqui, a adaptadora. Ela pode ser um cabo de força, né? Ou também uma extensora, que você tá utilizando aí também. Vai te ajudar. Tá? Pessoal, então tá aí, tá apresentado o kit de ferramentas da Steel, tá? O link pra compra vai estar na descrição do vídeo, tá? O site é casadosparafusosfranca.com.br, tá? O melhor site aí pra comprar ferramenta. Preço super bacana, tá? É... Produto a pronta entrega. Pode comprar sem medo, tá, pessoal? Então, deixa o link na descrição. Quem gostou no vídeo, dá um joinha aí pra fortalecer o canal. E ajudar a gente a trazer mais novidades de ferramentas pra vocês. Caso tiver alguma dúvida aí que eu não tenha explicado, deixe no comentário, eu estarei respondendo a todos, tá? Abraço, pessoal. Até mais.